Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês? Tá me achando estranho, tá com essa, né, toda rosa, assim, desse jeito? Calma, muita calma nessa hora. Então, hoje eu vim com um tutorial super facinho e rápido, uma make inspirada na minha colude. Eu sei, gente, eu sei uma cavala velha dessa, mas quem é fã de RBD, quem conhece toda a nossa história, sabe, vai ser sempre fã de RBD, do RBD de Rebelde. Então, meus amores, eu espero que vocês gostem, tá? Essa é a make da Mia, na primeira temporada, que ela usa bastante, que é mais uma rosinha no côncavo, tá? Uma bem iluminadinha, na boca quase nada. Então, eu espero muito que vocês gostem, um beijo. Não esqueça de compartilhar com as suas amigas, então o resto vocês já sabem. Então, o que eu vou fazer é primeiro passar em toda a minha pálpebra móvel, esse coralzinho aqui, é um coral. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí com a mesma sombra Essa paleta é de 183 cores Eu vou pegar esse Esse pincel Que ele é assim, né, retinho Eu não sei se ela usou um lápis Nessa sombra, se foi sombra mesmo E vou aplicando aqui, ó Rente aos cílios Inferiores Eu vou aplicar a rente No caso, abaixo assim dos cílios Aqui no pontinho Vai ficar assim A maquiagem é super facinha de fazer Tá? Essa é a maquiagem que ela usa Normalmente na primeira temporada Ela usa muito assim E aí com um lápis de olho A gente não vai passar por dentro Da linha d'água A gente vai passar... Gente... A gente vai passar por dentro A gente vai passar por dentro Quando a gente for passar Quando a gente for passar os cílios Dei uma impressão de que são maiores Agora são as partes Agora os cílios Para quem te quero A gente vai passar por dentro Põe se umipper E eu vou母ša Tipo stayed Tipo Tipo posing Feel Tipo 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 속 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto